Alerta para a formação de um intenso ciclone extratropical com ondas de até 10 metros de altura em alto mar. Atenção! Alerta a Juscelino Luz. Retirado de textos de suas cartas que são enviadas às autoridades e pessoas comuns. Águas de Lindóia, 12 de maio de 2018. Juscelino Luz. Avisa nesse dia 18 de maio de 2018, um alerta do presságio para a formação de um intenso ciclone extratropical, com ondas de até 10 metros de altura em alto mar, nos litorais dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná entre 19 e 20 de maio de 2018, com possibilidade de ter estragos em outras regiões tais como o interior da São Paulo, litoral paulista e Minas Gerais a passagem de uma grande e forte frente fria sobre o Brasil nos próximos dias. Entre 18 e 22 de maio de 2018, associada a um ciclone extratropical, vai deixar muitos estados brasileiros sujeitos à chuva forte. Vem em tania, rajadas de até 110 km barra H, e frio intenso, até com temperatura abaixo de zero no sul do país, com possibilidade de geada e até neve. Há também o risco de resca no mar, com ondas entre 3,0 e 10,0 metros de altura na faixa litorânea do sul do Rio Grande do Sul até o norte do Rio de Janeiro. O ciclone extratropical, que tem esse nome porque se forma fora das regiões tropicais, geralmente no oceano, próximo à Argentina e ao Uruguai, pode causar chuvas fortes, rajadas de vento de até 110 km barra H e aumento da agitação marítima, com elevação do nível das águas. E poderá causar estragos na Argentina, Uruguai e em Paraguai nos próximos dias com ventos fortes e chuvas intensas. Um possível intenso ciclone extratropical, associado a uma frente fria, junto à costa, poderá provocar o aumento da altura das ondas em alto mar, podendo atingir até 10 metros ao largo do estado do Rio Grande do Sul e 5 metros ao largo dos estados de Santa Catarina até o Rio de Janeiro e litoral de São Paulo. Uma ou mais destas condições adversas poderão ser observadas em todos os estados das regiões sul, sudeste, centro-oeste, além de Rondônia, Acre e o centro-sul de Amazonas. Portanto, navios, barcos, aviões de pequeno portes devem permanecer em alerta para a possibilidade de ter que enfrentar essas temperaturas. E temos além disso, risco de queda de encostas, enchentes, inundações e muito perigo, ressalta Juscelino Luz. Mário Ronco Filho, jornalista. Clique em algum link no story e veja toda a matéria. Seja nosso parceiro gratuitamente e faça agora mesmo sua assinatura em nosso canal, podendo compartilhar com conhecidos, amigos e parentes. Dê seu like agora mesmo.